Sobre a ida de Ciro ao Ministério de Bolsonaro. Ciro Nogueira para o gabinete civil, a casa civil do presidente Jair Bolsonaro. Olha, é o presidente da república quem toma a decisão na composição do governo e é claro, cada vez que um piauiense, que alguém aqui da região assume uma oportunidade como essa, eu acho que é importante até para um olhar especial para a nossa região. Altera o jogo político? Não, eu acho que dentro da normalidade, e com certeza, repito, ela é mais um entendimento em quem compõe o governo com o presidente Jair Bolsonaro. Será que pode abrir maior diálogo, o senhor acredita? Nós nunca perdemos a capacidade do diálogo. Tem um bom diálogo tanto com os três senadores, os dez membros da bancada federal, assim como aqui na Assembleia Legislativa. Está então o governador Wellington Dias falando sobre a ida de Ciro. E é importante, qualquer piauiense em posto de destaque, é importante para o estado do Piauí. Se as consequências políticas, aquelas ou outras, são favoráveis a estes, aqueles ou outros, aí é outro... são outros 500, aí já são outros 500. Merlong Solano, deputado federal, também falou. O que o senhor acha da nomeação do senador Ciro Nogueira para o gabinete civil, da presidenta da república? A senadora Ciro Nogueira foi nomeada para o presidente da república? Isso. Para o gabinete civil? Isso. É importante, espero que ele tenha um bom desempenho e conduza o governo para uma linha de maior diálogo com a sociedade e com as grandes demandas do Brasil. Doutor, e isso no cenário local? Ele também, ele tem falado agora, que ele discutiu com o presidente, sair em abril para disputar o governo do estado. E seria importante para trazer obra. Isso, como é que fica a situação aqui do grupo do governo do estado? Não altera nada, não. Porque altera em relação ao próprio Ciro Nogueira. No modo de ver, ele alia o seu futuro político ainda mais ao futuro do presidente Bolsonaro. No modo de ver, ele deverá trabalhar muito para melhorar fortemente o desempenho do governo em relação às grandes demandas da nossa sociedade. Seja o combate à pandemia, que até agora nós só vacinamos 17% da população. Seja a geração de empregos, seja no controle de preços. O botijão de gás está custando cerca, em algum lugar, 110 reais. Isso é 10% do salário mínimo. A pessoa gasta apenas para comprar o botijão de gás. Então, há muito a ser feito e espero que ele consiga ajudar o presidente Bolsonaro a mudar os rumos do governo para uma melhor sorte do povo brasileiro. E aí, primeiro, ele foi informado pelo Efrem, tá vendo, Ari? Pia, né? Tá vendo, Ari? Esse Efrem sempre informando os políticos. Olha aí, olha aí, tá vendo? Só o Efrem que tinha. Olha, te elogiou aí, Efrem. Foi, elogiou mesmo. O Ari. Elogiou, o Ari, elogiou. É, foi elogio. Ganhou o dia. Grande dia, Efrem. Grande dia. Não, não sabia mesmo, não. Sabia não, o Efrem que comunicou. Não, sabia mesmo, não. Ele não sabia. O Efrem que comunicou. Ele estava vivendo as pautas, estava se desviando dos ataques do Robert. Ah, tá, é porque o Ciro, para ele, né? Ele não se interessa, né? Não, é porque ele não sabia. Ele estava focado no vice-prefeito Robert. É isso, é isso. Agora, o seguinte, vamos lá para um pouco da fala do deputado Merlong. Ele disse, com a ida à Casa Civil, Ciro se atrela definitivamente ao presidente Bolsonaro. Concordamos, né? Sim. Sim. Já estava, né? Concordamos. Dois. Essa, não, mas ele podia, calma, não estava assim também, Ari, não estava assim esse desespero, não. Mas nas entrevistas ele sempre dizia, o presidente vai melhorar no próximo ano. Estava namorando, ontem pediu a mão em casamento. Mas podia tirar o pé e tal, em função da popularidade do presidente no Piauí, ele podia tirar o pé, não podia? Mas, com certeza. Podia. Mas não dava sinais disso. Não dava sinais, Ari, mas eu digo, e nem digo que ele ia romper, não, não é romper. É assim, tirar o pé, evitar de... não, ok, mas nós só... Mergulhar, 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 mergulhar. Não, assim, o pé na canoa aqui e tal, sabe? Agora não, agora tá, tá ligado. Isso, que repercussão terá para a eleição do ano que vem? Isso, na visão de vocês, confirma a candidatura de Ciro, Franci? Amadeu, ao meu ver, já estava confirmada. Isso ratifica mais ainda a candidatura do senador Ciro Nogueira. Mas tem dois paralelos a analisar dessa questão. E... Deixa eu ver se... Obrigado.